Aí eu fui pesquisar e eu descobri que o seu avô, indiretamente, ou completamente, assim, diretamente, né? Ele foi o corresponsável pela primeira lei antirracismo do Brasil. Quem tá assistindo aí, procura essa história, eu vou pedir pra Ana Paula contar, que eu chorei, cara, pesquisando. Não vou mentir. Você achou o vídeo? De você falando na placa, só. Você achou o vídeo que tenho sete anos? Eu vi uma foto numa reportagem, parece que você tá no colo, seu avô. Não, eu vi só uma foto. Tem um vídeo, vou mandar pra você, tem o meu avô, negro, a minha avó, Lolo dos Odisados, era neto alemão, os meus dois irmãos, o Roberto e o Eugenô, eu e o Guilherme, meu primo. Meu avô, ele foi motorista da família Belo Franco durante muitos anos. Então ele foi passando na família. E ele terminou na casa do Afonso Arenos, né? Que era um senador da época. Senador da República, né? E o que eu vou contar pra você, pra todo mundo que tá ouvindo, é verdade. E eu sinto prazer em contar isso, né? Eu ia, de vez em quando, eu ia lá na casa do doutor Afonso, meu avô. A casa do Afonso Arenos era na rua Dona Mariana, 63, ao lado da clínica do Ivo Tanguy. Eu ia lá e o lugar que eu mais gostava da casa era a biblioteca. Mas é aquela biblioteca que você vê em filme, que você tem que subir a escada, assim, que tem livro na parede inteira? Aquilo ali, pra mim, era o melhor lugar do mundo. E por quê? E eu tinha sete anos, gente. E eu lembro como se fosse cinco anos. A magia, pra mim, era eu mandar ir passando a mão nos livros, assim, aí tem uns livros maiores do que o outro, assim. Eu achava que aquilo ali era um piano. Eu tinha sete anos. Aí um dia, eu estive lá, minha avô falou assim, Ana, vamos lá pra cozinha, porque ele vai receber visita. Aí lá vai eu, né? Mas menino, você leva, né? Menor que você esquece do menino, ele volta. Isso aí acontece com todo medo. E nesse dia aí eu fiz isso. Eles esqueceram de mim, eu voltei e sentei debaixo de uma mesa. Gente, eu me lembro como se fosse um... Você tem debaixo de uma mesa. E eu me lembro que, dentre essas pessoas que chegaram, dessas visitas, uma delas foi o Pedro Nava. Tinha mais pessoas, mas eu não consigo lembrar. Então, a conversa era política, né? E, de repente, saiu assim. É uma pena que as fatias do bolo não são repartidas de tamanho igual. E que, quando sobra o povo, são as migalhas. Isso, quando sobra. Eu tinha sete anos. Estou com 53. Para mim, eu ouvi isso ontem. Pronto. Passou. Nós estamos bem acabadinhos mesmo. Aí... O que que acontece? Meu avô sempre contava as histórias de que, quando ele tinha que ir para Brasília com o doutor Afonso, era de carro. O doutor Afonso, na época, tinha o Malfoy Romeu Branco. Aí, na hora de dormir, meu avô dormia no carro. Seu avô levava o senador até o local que ele precisava, mas não podia dormir no hotel. Não, porque ele era negro. Porque ele era negro. Ele dormia dentro do carro. Né? Teve outras passagens também. Antigamente, as padarias se chamavam confeitarias. Só minha avô entrava. Minha avô não. Né? Então, é... Só que, desde sempre, é tudo por conveniência. Se você procurar mais um pouquinho, você vai achar que a lei Afonso Arinos, ela não é por causa do meu avô. Né? Porque tem o lado bom da imprensa e tem o lado ruim. Esse foi o motivo que foi divulgado. Por que foi criada a lei, né? É. Mas tem um vídeo que eu vou te mandar. Se o pessoal quiser procurar, está no YouTube. É procurar assim. Encontro marcado por Fernando Sabino. Aí o vídeo começa... Mostrando assim, o filme antigamente. Zero, um, dois, três, e aparece uma gaiola com um canário. Esse vídeo. É a contagem, né? É, a contagem. E aparece o doutor Afonso falando de um passarinho chamado Pintacil, no jardim da casa dele. E ele vai contando a história dele, enquanto parlamentar da vida dele, dos meninos, da dona Aná, a esposa. E, de repente, entra na história do racismo dentro da casa dele, que era vivido pelo motorista dele. E nesse vídeo tem a Ana Paula com sete anos de idade. Então, assim, a lei Afonso Farinos, ela de verdade, ela existe por causa do motorista dele, que é meu avô. Que me criou. Mas aí, uma parte da imprensa, no Rio de Janeiro, lá nos anos 50, porque a lei era de 3 de julho de 1951, que ela foi promulgada pelo Getúlio Vargas. Parece que tem muito tempo, né? Foi em 1951, seu avô não podia dormir no mesmo hotel que o senador, nem frequentar o mesmo restaurante. Não, não estava em lugar nenhum, não. Tinha que levar a quentinha para ele lá no carro. Então, teve uma parte da imprensa crioca, da época, que pegou essa lei e aglutinou alguma coisa que aconteceu no estado de São Paulo, com uma pessoa famosa. Lógico, né, gente? Eles vão dar ibope para o motorista? Não, né? Eles vão dar ibope para a pessoa que tem nome. Um fato que aconteceu em São Paulo. Mas eu vou te mandar um vídeo, tá? Você vai ver, você pode publicar um, se quiser, porque é público, está no YouTube, para todo mundo ver. Então, eu falo assim, é... Quando eu mudei para Divinópolis, não é que assim, o racismo foi velado comigo, não. Ele foi assim, bem disfarçado. Por quê? Gente, o meu biotipo é esse mesmo, eu sempre fui grande. Então, assim, eu sempre sofria muito na escola. Eu era a última que tinha a fila, a forma, para poder cantar o hino. Gente, eu causo 43. Todo mundo tinha sapato bonitinho, de correnha. Eu usava bota ortopédica. Então, o preconceito comigo aqui em Divinópolis começou primeiro pelo meu biotipo. Deu ser muito grande. Né? Eu não ria, a gente anda de havaiana, a gente anda de biquíni, a gente anda de qualquer jeito. Ninguém fala nada, né? Então, aí eu comecei a sofrer o preconceito por isso. Aos poucos, o racismo é assim, ele veio acontecendo na minha vida, sim. Né? Mas aí eu soube contornar isso tudo exatamente por causa disso. Por causa do fato do meu avô. E toda vez que eu me refiro a ele, ontem eu gravei uma mensagem na Câmara, eu sempre falo assim que eu sinto muita saudade do meu José. É a minha referência.